Aplausos Aplausos Eu vou-te abraçar e prende aqui então Um corpo que é teu na cama, no chão Dos nossos lençóis e a coxa de dor Eu vou-te abraçar amanhã de manhã Fecha os olhos, esquece o tempo Nesta noite sem fim Abre os braços, acende um bojo Fica perto de mim Vem amor, a noite é uma guia Sede dois, ganha-me a cor deste Uma canção amanhã, amanhã Vamos acordar E ficar ouvindo A rádio no ar A chuva cai Eu vou-te abraçar e prender-te então No corpo que é teu, na cama do chão Os nossos lençóis e concha de lã Eu vou-te abraçar amanhã, amanhã Vamos acordar E ficar ouvindo A rádio no ar A chuva cai Eu vou-te abraçar e prender-te então No corpo que é teu, na cama do chão Os nossos lençóis e concha de lã Eu vou-te abraçar amanhã, amanhã É alto A rádio no ar